Então a gente fala da Copa Cidade Verde de Futebol Feminino Sub-17, dois jogos ontem no estádio municipal Lindolfo Monteiro. A gente vai ver algumas imagens enquanto eu comento para você os resultados. O Tiradentes venceu o Santa Luís por 7 a 0, as tigresas dominaram o jogo e o Skillhead venceu por 6 a 1 o Bom Sucesso. Com esses resultados, Tiradentes está classificado, Santa Luís e Bom Sucesso eliminados. A equipe Skillhead depende de resultados de outros grupos para saber se avança na competição, já que está em segundo lugar no grupo em que o Boca Juniors já garantiu a primeira colocação. E a cobertura completa com todos os gols você vê logo mais no Esporte aqui na TV Cidade Verde. Por hoje é só, gente, um excelente dia para vocês. Amanhã a gente volta às 7 horas. Todo o nosso conteúdo você pode rever no nosso aplicativo CV Play. Até lá, tchau, tchau.